Oi gente, o vídeo de hoje está super hiper, mega divertido e hoje o desafio é quem vai ganhar corrida nas boias? A participação do Emanuel, vamos lá galerinha. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, é isso aí galerinha, venha se divertir com a gente, vamos começar a ficar nas posições, vocês ficam deitados em cima da boia, tenta se deitar em cima da boia, isso, quando eu disser já vocês começam, tá bom? Jéssica volta mais um pouco, né? Vamos lá, fica na posição, desça mais um pouco, você está muito na frente, volta, o Emanuel já está, bota as suas pernas igual o Emanuel, é isso aí galerinha, venha se divertir com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, vamos lá, vamos Jéssica? É, pronto, sai, aí fica na posição igual o Emanuel, vou contar de um até três, um, dois, três, já, vai, quem vai ganhar? A Jéssica ou o Emanuel? Vamos lá, vamos lá, galerinha, venha se divertir com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, E o Emanuel já desceu da boia, quem é a vencedora? Vai ser a Jéssica! Só mais uma, gente, vai me tocar! É isso aí, galerinha, e esse foi o nosso vídeo, eu espero que tenha gostado, se tiver gostado, deixe seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!